Senhor Manuel, a jornada do motorista em Maricá Havia um lugar encantador chamado Maricá, uma cidade pitoresca e aconchegante situada próxima ao mar. Entre os moradores, um homem querido e carismático era o Senhor Manuel, um motorista de ônibus da linha que cruzava toda a cidade, ligando os bairros mais remotos ao centro. Desde cedo, Senhor Manuel mostrou uma habilidade especial para se conectar com as pessoas. Seu sorriso caloroso e sua gentileza conquistavam os passageiros todos os dias. Ele era uma espécie de guardião da cidade, testemunha das histórias de vida de quem o escolhia como meio de transporte. Toda manhã, Senhor Manuel acordava antes do sol nascer. Ele preparava seu café e lia as notícias locais, ansioso para descobrir se havia algum evento especial na cidade para compartilhar com seus passageiros. Ele conhecia as ruas como a palma de sua mão, mas sua verdadeira riqueza estava nas histórias que habitavam os corações das pessoas. No ponto de partida, o Senhor Manuel dava boas-vindas aos passageiros com um cumprimento afetuoso e memorizava seus nomes. Ele sabia quem era o Senhor Antônio, o veterano da guerra que sempre carregava seu chapéu, e Dona Maria, a senhora de idade que tinha uma coleção de histórias sobre a cidade. Havia também Joãozinho, o garoto curioso que sonhava em ser astronauta, e tantos outros rostos com suas próprias rornadas. Ao longo do dia, enquanto dirigia pelas ruas de Maricá, Senhor Manuel fazia questão de contar pequenas histórias sobre a cidade, suas lendas e tradições. Ele também encorajava os passageiros a compartilharem suas próprias histórias. Afinal, todos têm algo valioso para contar, e Senhor Manuel valorizava cada narrativa como se fosse um tesouro único. Um dia, uma nova passageira chamada Camila embarcou no ônibus. Ela tinha acabado de se mudar para Maricá e estava se sentindo um pouco perdida naquela nova cidade. O olhar acolhedor de Senhor Manuel e sua disposição em ouvir fizeram com que Camila se sentisse bem-vinda e compreendida. Com o tempo, ela se tornou uma passageira fiel e uma amiga do motorista. Certo dia, durante uma forte tempestade, o ônibus teve um pneu furado em uma rua deserta. Os passageiros ficaram preocupados, mas Senhor Manuel manteve a calma. Ele improvisou um touro usando algumas lonas para proteger todos da chuva enquanto aguardavam o socorro. Foi nesse momento de inesperada adversidade que os passageiros começaram a compartilhar suas próprias histórias de superação. Um havia perdido o emprego e conseguiu se reinventar, outro havia superado uma doença grave, e assim por diante. Aquele momento de vulnerabilidade criou uma conexão ainda maior entre todos ali presentes. Com o tempo, Senhor Manuel se tornou muito mais do que um motorista de ônibus, ele se tornou um verdadeiro símbolo de união na cidade. As pessoas viam o ônibus como um lugar onde podiam compartilhar suas alegrias e tristezas, e todos sabiam que Senhor Manuel estaria lá para ouvir, sorrir e oferecer palavras de conforto. A história de Senhor Manuel e seus passageiros carismáticos espalhou-se pela cidade, e o número de pessoas que pegavam seu ônibus só aumentava. Ele até se tornou uma figura famosa nas redes sociais locais, onde as pessoas compartilhavam as lições de vida que haviam aprendido com ele. Com o passar dos anos, Senhor Manuel se aposentou, mas seu legado permaneceu vivo na memória de todos que tiveram o prazer de conhecê-lo. Ele se tornou um exemplo de como a empatia e a conexão genuína podem transformar vidas e comunidades inteiras. E assim, a cidade de Maricá continuou seu curso, mas agora com uma lição valiosa em seus corações, que, por trás de um simples motorista de ônibus, pode haver alguém capaz de mudar o mundo de cada pessoa com uma história, um sorriso e um pouco de compreensão. Chegamos ao final de mais uma história, obrigado pela sua presença, não esqueça de curtir e de ativar sininho para receber aviso de mais postagens.